Vamos lá, né? Fazer o que, né? Fazer o que? Você tinha que ter vergonha na sua cara. Aí, você está postando vídeo de cachorro? Posta dos pomos doceis, eu quero ver os pomos doceis, você está ganhando de mim, dando surra. E aqui, olha, não. Isso aqui não vou nem falar nada, não. Isso aqui é um pomo comum aqui. Você está chegando agora no grupo, o povo está postando cachorro, monte de porco. Cleidomar, olha, só está barulhando os seis, viu? Cleidomar está lá na liderança, ganhando todos os campeonatos, todas as provas aí, barulhando os seis com o negócio de porco. Vai, vai na onda os seis aí. Vai, vai aqui, olha, a outra que está me levando na onda aqui, olha. Essa é a minha esposa, o Beltão, que eu estou apostando nela todo final de semana. É Bill, é Juscelino, é Darion levando meu dinheirinho. Ganhei nada, ganhei nada. Aqui, olha, estou ganhando nada. Chega, sabe o que ela chega? O que ela quer. Primeiro lugar? Moço, chega nunca. Como é que não vai fazer o final de semana que vem? Ah, fala para mim o que é que eu vou fazer. Não, olha ali e fala. Fala. Cheguei em primeiro. Vai, se eu balança a cabeça, eu entendo que vai. Presta atenção aqui, olha. Vai ou não? Pronto, então, fechou, ó. Ah, meu Deus, eu não aposto nunca. Pelo amor de Deus, você está chegando agora, não acredita não. Mente, mente, mente. Vai chegar aí primeiro? Não, 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 não vem com essa, não vem? Você já fez isso antes. Você nem entrou no mapa. Como é que eu vou fazer? Vai chegar? Fala a verdade. Ô, meu senhor. Eu vou postar esse vídeo aí que eu estou com raiva. Mas, vou passar a faca no pescoço dela, se ela não marcar bem no próximo final de semana. Boa noite para vocês, ó. Estamos chegando aí. Parabéns para vocês que estão chegando aí, os novatos aí. É, qual que é uns 10 reais eu vendo um ovo dessa aqui para vocês? Mas, que manhão, isso que é. Mas, volta, viu?